Música Eu criei um curso sobre a história do Yoga que está sendo oferecido online, onde eu apresento a filosofia que orientava as diversas modalidades antigas de Yoga e como eram as suas práticas. Mas há pessoas que ensinam e praticam Yoga que vão perguntar para que eu preciso disso? Eu conheço e pratico Yoga, mas não vejo motivo para estudar sua filosofia e sua história. Deixe-me então explicar para que serve um curso desse tipo. Aquilo que atualmente chamamos de Yoga é praticamente um tipo de ginástica. As propagandas sobre Yoga mostram principalmente efeitos físicos dessa prática, como saúde, flexibilidade e às vezes alguns benefícios emocionais, como tranquilidade e redução do estresse. Mas o Yoga indiano não foi criado para eliminar dores na coluna nem para curar insônia. Você sabe para que os antigos indianos criaram o Yoga? O Yoga ensinado hoje em quase todas as academias é apenas uma modalidade muito simples e limitada. É somente a ponta visível de um iceberg espetacular que fica oculto sob a superfície e que é representado pela tradição indiana antiga. Ao longo dos séculos, foram criados muitos tipos diferentes de Yoga na Índia, todos eles com o objetivo de transformar o ser humano e conduzi-lo à libertação espiritual. Nos meus vídeos sobre Moksha, uma visão histórica do Yoga na Índia, e no livro com o mesmo nome que acompanha o curso, eu explico a imensa variedade e riqueza de métodos de transmutação do ser humano que eram utilizados pelos antigos Yogis e pelas Yoginis na Índia. Através deste curso, você pode aprender muito sobre a dimensão espiritual do Yoga tradicional e sobre as pessoas que se dedicavam intensamente à sua própria transformação, seguindo caminhos diferentes, como o Yoga de Patanjali, que enfatiza a meditação e outras práticas internas, o Gnana Yoga, ou Yoga da Sabedoria, que surgiu na época das antigas Upanishads, do Hatha Yoga antigo, que era muito diferente daquilo que ensina atualmente, e muitos outros métodos diferentes que foram criados ao longo dos séculos na Índia. Se você é um instrutor ou uma instrutora de Yoga, você não pode ignorar a história e a filosofia do Yoga. Você tem a responsabilidade de se preparar para poder esclarecer e orientar os seus estudantes. Com esse conhecimento, você poderá se destacar e brilhar ainda mais. E se você pratica seriamente o Yoga, também precisa conhecer o mundo de ideias e métodos antigos, em vez de ficar apenas na superfície das práticas físicas. Foi para você, que quer algo a mais, que eu preparei o meu curso. Eu tenho décadas de experiência em pesquisa e ensino desses assuntos. Se você quiser, poderá conhecer um pouco a respeito de minha trajetória pessoal em um outro vídeo. Através das aulas em vídeo e do livro que escrevi para isso, eu vou conduzir você através da história do Yoga e do pensamento indiano, de um modo profundo e bem fundamentado, porém, usando uma linguagem acessível. Eu espero que você goste desse curso e que aprenda muito com ele. Eu espero que você goste desse curso e que aprenda muito com ele.